... do Amazonas, estado de atenção. Tá, você se assustou quando eu te chamei de Malu, agora há pouco? Achei estranho, quem é esse Malu, quem é essa? Não sei, faz um ano mais ou menos que eu perguntei se você preferia ser Maria Júlia ou Maju. Você escolheu Maju, agora eu soltei um Malu aqui, eu já estou com um cloca-letlas, né? Porque eu ia falar alerta, saiu Malu. Mas, ô Maju, como é que ficam as temperatulas amanhã, então? Cebolinha, vamos lá, Bonner, cebolinha.